Porque Sun é filho, mas é Sona. Cara, isso é engraçado. Nossa, Aquário, você me fez voltar pra esse joguinho, velho. Puta quinta, cario. Como é que eu comprei skill aqui? Já comprei skill do W aqui. É só clicando nessa porra, né? É P, é P, é P. Como é que eu ando no mapa com essa merda? Você clica no mapa, só que tá parado agora. Não, eu não clico, meu mapa tá parado, mano. O boneco tá indo embora. Aperta base, aperta P, vai em recomendados. Deixa eu ver o que tem aqui na sua tela. Recomendados. Recomendados. Tá, gume de ladrão. Isso, pega isso. Gume de ladrão. Comprei, mano. Pega isso com uma pote. Com uma pote, mano. Mano, é claro, eu sou bom, velho. Tá, Aquário, eu quero mexer na minha... Vem, vem junto comigo. Aquário, eu tô mexendo, mas eu quero mexer na minha tela, velho. Como é que eu mexo na minha tela? Pra tela ir na frente. Você aperta Y. Aperta Y. Ah, agora sim, mano. Agora tá no Be Friendly, mano. Pronto, você já... Não, você já tá melhor que muita gente. Muita gente joga com a tela presa. Eu não sei como. Ah, é? Eu prendo a minha... Tá, mas eu tô... Você não tá entendendo, mano. Eu estou com a tela presa, velho. Eu não sei... Eu vou lá. Eu não sei movimentar a tela, velho. É com o mouse aí, então. Você apertou Y ou ali embaixo. Tá vendo uma camerazinha ali embaixo, do lado do mapa? Ah, tô vendo. Então, se ela estiver riscada... É que tá presa. Tá lock, então. É o que eu quero, entendeu? Você quer lock? Ah, tá. Mano, eu não vou jogar esse jogo. Eu não quero melhorar nele, mano. Você não tá entendendo. Eu tô aqui pra pagar promessas só. E acabou. Agora, tem um esquema que é a W aqui, mano. Área de perseverança. Tá ruim pra falar? Tá horrível, mano. Olha lá, tá passando o Zypo. Olha o Zypo, olha o Zypo. Olha o Zypo. Vai apanhar, Heitor. Não usa a parada ainda, Heitor. Mas como é que eu... Calma, como é que eu... Como é que eu saio aqui, mano? Aperta o F. Aperta o F. Aperta o F. Isso, agora aperta o D. O D. Aperta o D. Ele não pegou nele, pegou o D. Caralho, boa, boa. Peguei o D. Peguei o D. Não, não. É porque ele tinha um coach. Aí ele só me cale vazava. Caralho, eu sou muito bom, mano. Puta merda. Eu sou muito bom, mano. Como é que eu mato os caras, Aquário? Nossa, você tem que bater neles. Mas o cara sabe que eu tô aqui, Aquário. Porra, Aquário, eu morro aqui, mano. Porque é bote. E o bote traada. Ah, é? Bote aquele ali, eu morri pra bote? É, você morreu pra bote. Ah, não é contra ser humano essa porra? Ah, foi o Heitor. Não, você não tem level, você não tem nível, Heitor. Caralho, mano. Eu tô perdendo pra bote de novo, velho. Um ano depois. E eu ainda tô morrendo pra bote. Um ano depois, eu não ter pede pra bote. Você não tem nível, Heitor. Eu acho que eu tenho com 160. Eu vou fazer isso. Caralho, mano. Olha essas ações aqui subindo, mano. Eu tô com 170 dinheirinho, velho. Na realidade, eu queria jogar o New World. Então, eu vou tentar acabar com essa partida o mais rápido possível. Aquário, Aquário. Mano, as ações estão muito boas, mano. 190 de dinheirinho já, velho. Tá, que bom. Ah, os vermelho é do mal, né? Os vermelho é do mal. É. Isso. O que o meu W faz? É cura? Essa boneca é cura? Morri, morri, morri. Olha lá, morrendo pra bote. Seu W, seu W cura. Use ele. Obrigado. Eu não tenho que estar curando, não. Nível 200 morrendo pra bote. Não, não, não. Caralho, eu tô clicando e ela ataca com uma retarda, mano. Ela é muito lerda, mano. É, porque essa boneca é suporte. Ah, então, só porque ela é suporte, ela é lerda? Sim. Ela é chamada de minion. E é tudo que eu faço é suporte? Eu não tenho nada pra matar? Por um que ele parece que você tem. Eu falei pra você ir de Mastery, mano, que era só apertar um botão e fazer o resto. Não, mas então essa boneca é o quê? Ela é a Sage? Quase isso. Quase isso. Como é que eu boto uma barreira na cara dele? Não, não. Essa aqui é bem pior. É, não. Eu só tenho pouco HP. Ah, eu tô curando o aquário. Se fuderam, entendeu? Já sei como é que joga, entendeu? Eu só aperto W. Aí se o E você me dá move speed. Eu ainda não tenho o E, mano. Eu tô nível 2 ainda, mano. Aí, ó, aquário morrendo lá, 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 lá. Tô saindo aí, tô saindo aí, tô saindo aí, tô saindo aí. Calma. Não, não, não. Não dá pra você me curar assim, não. Ah, como assim, tá ligado? Não, não ia. Eu te curei, viu? Olha lá. O cara foi embora. Olha lá, o outro tanto que você me curou. Ah, o suficiente pra você morrer pra bot. Que vai ser engraçado. Eu vou pra cima desse bicho, aquário. O Matheus tá ficando tiltado. Aquário, eu vou matar o bote, aquário. Você vai? Vai, Heitor. Não vou, não vou, ele vai me curar um. Ah, para. Olha esse bote, eu tô roubado. Ah, eu morrei. Eu queria voltar pra base, mano. Ó, aquário, tô com 15, 32 dinheirinho. O que que eu compro? Vê aí nos recomendados, é que ele te recomenda. Deixa eu ver aqui. É, Heitor, aperta o P. Já tô, já tô, já tô. É, primeira opção, recomendados. Daí você vê ali o que que é melhor. Ah, então é cura a longo tempo, aceleração. Quero aceleração. Não dá pra comprar aceleração? Ah, não é Maigota que chama, né? É Lágrima da Deusa. É Lágrima da Deusa. Eu não tenho dinheiro pra comprar porra. Ah, é Lágrima da Deusa, então. Você tem, é Lágrima da Deusa. Aí é 400, você vai ganhar mais mana. E eu tenho que usar isso aqui ou ela é skill passiva? Não, ela vai sacando sozinha. Ah, então tá bom, mano. Caralho, eu sou muito bom nesse jogo, velho. É muito. Meu Deus, mano. Tá incrível. Obrigado, mano. Meu dinheiro tá subindo, mano. Se eu der errado nesse jogo aqui, pelo menos eu posso ser economista, mano. Sim. Bora, tropinha. Vamos, olha lá, os bandos de Kizuna na Nico, olha lá, é bom falar que Kizuna tá baixinho. Kizuna, eu quase morri aqui, velho. O bot tryhard, tá ligado? Os bots flasham a sua cara. Não dá bobeira pra você ver. É, mano. Você tá maluco. Meu dano, velho. Que merda. E é quanto tempo que dura uma partida, mano? Depende. Depende, vamos enrolar. Não, não enrola não. Vamos enrolar o caralho, eu quero jogar em um hoje. Vamos pra cima. Tá, mas como é que é? Quanto é que tempo que demora assim, média? Média, talvez uns 30 segundos. Caralho, tá meia hora disso? Porra. Não, na verdade, uma partida de boa, assim, uns 20 minutinhos, tá ligado? Daí pode demorar com 30. Eu vou matar o bot. Se fudeu. Volta aqui, bot. Como é que eu flash pra pegar ele agora? Você não tem. Ah, vai tomar no cu, mano. Mas você fez uma coisa muito boa, então. Eu sei, eu me bufei e ataquei ele, né? Você vai morrer, então. Eu tô querendo voltar. Eu tô querendo voltar. O bicho não volta, quadro. Meu Deus. Eu acho que eu tava clicando no menu aqui, mano. Aí não tava voltando, mano. Que o Sup tá trolando. Bote Diff, né, mano? Bote Diff, é Sup Diff. Eu tava clicando e ele não tava voltando, mano. O Sup Diff tá foda aqui. Mano, olha só a mina. Ela é tipo um DJ, mano. Tum, turu, 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 turu. Olha lá. Olha lá. Caralho, só na mesa de som, mano. Tuts, tuts. Quero ver. Caralho. Ela tem uma skin de DJ mesmo, Heitor. É mesmo? Caralho. É. É uma que custa tipo 50 reais. O visual dela é top, pena que ela tá pequenininha, o tamanho do meu pauta. Esse tipo, esse... Ela não dá pra ver, tá? Como é que chama esse bagulho? É... Tia. Esse teclado dela vira tipo uma mesa de DJ, mano. O que que é essa porra de D e F? Ah, o D é pra eu dar dash? Ah, eu fico mais rápido com D, mano. Ó, Aquário não dá vida, mano. Olha lá, Aquário, olha lá, Aquário. Quero te ajudar, mas se eu não me ajuda, eu te ajudar, velho. Caralho. O cara voltou com a vida cheia, mano. Ah, Aquário, pelo amor de Deus, Aquário. Ele deu B. Aquário, você vai deixar eu morrer, Aquário? Você vai morrer, você vai morrer. Ah, a mina veio ali, a Catarina veio e me deu um tiro, mano. Não é, Catarina, é quem? Olha só, mano. O jeito que a minha boneca morre, mano. Ah, mimir. Ela vai caindo em câmera lenta, mano. Ó, o Perc, quando eu vi a Poppy, mano, eu achei que era o... Poppy, meu filho. Tá ligado? Sim, maravilhoso, querido pai. Caralho, eu sou muito idoso, mano. Isso aí, ó. 90% das pessoas nem sabem o que eu acabei de falar. É a Catarina dando tiro, é a Catarina boa, essa Catarina. Cadê o Aquário, mano? O Aquário não me ajuda, né, velho? Eu não tô comprando nada, eu tô com 600 dinheirinhos e não comprei nada, mano. É, você vai no recomendado sempre, faz a Pedra Lunar Regenerada. Quando eu morrer mais uma vez, eu vou voltar lá e eu faço. Não, você pode... Você roubou meu farm, aí, então. Mano, foda-se, mano. Essa lenda é minha, sai fora. O melhor ganha, mano. É, por isso que a gente tá perdendo. Ah, tem que dar upgrade aqui, ó. Ó, ó, te curando aí, ó. Tinha parado de encher o saco. Caralho, o bicho é um vago! Que imposto é essa! É, ele vai ficar horrível. Ah, fica assim, eu vou matar esse arrombado. Aí, eu matei ele só na vontade, eu falei, vou matar ele. Aí, eu vou fingir que eu morri, então. O bot foi louco agora. É, mas ele sabia que eu ia comer o cu dele. Caralho, por que esse jogo tem bot ou Valorant não tem, mano? Amor, ó, é a primeira vez que eu tô jogando com esse boneco aqui, velho. Então, realmente, eu não sei o que eu faço pra ele, tá? Caralho, como é que você não me ceja, mano? Eu faço uma Eclipse nele. É Thalit? Sério? É, porque o Speed não fica da hora nele. Quer dar mais dano, quer dar mais dano. Eu peguei o bagulho de dar dano aqui, ó. Ixi, me lasquei então, mano. Eu lasquei essa porra roxa da dano, ó. Aí. Nossa, travou aqui. O Acoreliano tá fazendo pulinho. Eu vendei isso daqui. Eu faço, é minha skin. Você está curado. Ela fala assim, é isso? Olha lá. Não sei, ela não fala, ela muda. Ué? Só você ouve ela. Só você ouve ela. Caralho, mano. Eu vou escapar. Eu vou escapar. Eu vou ficar na sua frente. Mano, o meu... Como é que eu volto na base, Aquário? Eu tenho que ver minhas memórias. Você segura B. É B de bola, joga bola? Eu vou controlar, Leitor. Fica melhor pra você. Mano, pior que eu não controlei, mas dá bem, mano. Na moral, eu estaria matando todo mundo já no controle mesmo. Ah, tá. Eu tenho que comprar o bagulho na lojinha. Recomendado mesmo, vai. É, você compra pedra regeneradora lunar aí. É um bagulho grátis. Já peguei um bagulho grátis que tava aqui. Já comprei a poção. A lente. Já comprei o bagulho. Somou trezentão, mano. Ladrão, devolve meu boneco aqui. Ah, que ladrão. Eu dei todo o dano nela, velho. Que dano que você deu. Ladrão, eu dei todo o dano nela. Matheus, Matheus, Matheus. Matheus, você tá gostando, Matheus. Não deixe esse jogo voltar, Matheus. Esse jogo é do demônio, Matheus. Ele não é de Deus. Eu gosto, Matheus. Matheus. Sai desse jogo, mano. Vai jogar New World, mano. Um novo mundo, mano. Os caras tão quebrando nossa tonha aqui. Ah, quase não ajuda, mano. Ah, eu tô DP. Nível 200, não faz nada, velho. Olha essa boca. Não tem sorte. Espero que pra pensar. Há um ano atrás eu tava de gatinho, tá ligado? Dentro do Heitor. Não, acho que foi dois, churras. Foi dois, eu acho. Ano passado... Tá porque eu acho que eu não morava nessa casa ainda. Eu não era casado ainda quando nós jogamos, velho. Aí é com você, mano, eu não sei essa informação. O que é isso? O Aquário falou, não vencei. Você não venceu mesmo, mano. O bicho vai matar, Aquário! Aquário, me ajuda, mano. Mano, olha o bicho. Você tá de pautura, hein? Você acha que eu faço o quê? Mano, ele é um bote, Aquário. O cara fica com tesão, eu vou fazer o quê? Me fala. O que dá pra ele, que se calmar, velho. Eu vou comprar o R aqui, o R eu ganho uma capa. Crescendo. Opa, Aquário, agora faz sentido, ele tá de pau doendo. É, o tempo de recarga... Deixa eu andar na hora jogando esse boneco aí, mano. Vai, a cena reduzindo 10%. É um bagulho de recarga, é só. Ai, que isso, mano. Você fez a botinha, cara. Ó, os Chuas morreram. Ó, os Chuas morreram. Não, rapaz, eu jogo muito. Chuas morreram, Maokai. Cara, até agora eu sou o homem da partida, mano. Você é louco. Não, Maokai, não é o Malfit, né? Não é, eu confundo, eu confundo. Malfit. Malfit? Pô, ele chegou lutando pra poder salvar o parceiro dele, mano. Verdade, mano. É errado. É errado é você, tá ligado? E é, Aquário, só tem um bagulho. Então, por que você lutou? Isso é uma ultima. Isso é só principal habilidade. Você viu essa pista de dança que você tacou aí? Então, vocês... Vamos com a minha mulher. Ah, Aquário, vem aqui, velho. O que? Tô lá pro top. Tá bom. Ai, vou morrer. Vamos matar, vamos matar. Eu vou morrer, então. Eu voltei pra te ajudar, então. Eu voltei pra te ajudar. Isso, dá velocidade. Eita! Eita, eu vou morrer, eu vou morrer. Vou morrer. Aí, ó. Cara, eu voltei. O cara tá indo lá. O cara tá indo lá. Caramba, eu tô dizendo. Eu já tô vendo. Tá parecendo a Ilkzor. Eu já sei, né? Meu Deus, mano. Vai morrer pro meu gol. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer pra aprender isso. Não, mas é que eu sou ruim, entendeu? Você é bom, mano. Quer dizer, você é prata, né? Você não é ruim, entendeu? Não, deu pé na cara, não. Volta aqui, Fih. Não, você é prata. Você tá escrito prata ou como é que é ouro? Eu sou ouro? Não, você não é, mano. Você é prata, mano. Eu sou. Como é que eu saia comprando? Vou comprar tudo aqui. Nem sei o que eu tô comprando. Mas só sai comprando, foda-se. Matei a... Que é sua pé, ó. Faz tempo que eu não jogo sério esse jogo, tá? Não, errei. Botei mais de 250, vou comprar também. Mano, meu PC tá dando umas travadas. Deixa eu ver o que você tá comprando. Ui! Mano, sei lá, mano. Eu só comprei agora. Tô cheio de bagulho. Você tá comprou certo. Caralho, isso é certo, mano. Pelo amor de Deus. Mano, não é certo, velho. Tá escrito ali, recomendado. Mano, quem? Quem é que entra nesse jogo aqui, mano? E fala assim, caralho, mano. Isso faz sentido. Não tem nada. Não, os itens, se você ler, faz sentido. Você só tem que ler os efeitos dele pro seu campeão. Mas aí a partida tá rolando. Eu vou parar pra ler. Sim. Aí, ué. Não, tem que ir lá morrer, velho. Tinha um cara ali em cima, mano. Não sei se era do bem ou do mal. Só sai correndo, velho. Parando com o que tá lendo. Caralho, o Matheus é mó top, mano. Volta, 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 volta. Olha como o Matheus é top, velho. Não, Matheus, mata todo mundo. Mostra pro Aquário que ele é um lixo, mano. Vê se aguenta essa. É, mano, vê se aguenta essa, velho. Aguento. Silêncio, mano. E vocês ficarem em silêncio. Victor, só você escuta ela. Foda-se, mano. Eu escuto do Aquário, por que só eu escuto ela? É, eu também escuto ela. Não, você escuta a Sona. Se você não escuta a Sona. Só escuta se você estiver jogando com ela. É, sim. Só você pode me ouvir, invocador. Vou matar! Eu vou... Mano, o Matheus só matou porque eu bushi ele. Eu vou deixar. O Matheus é... Ah, é lógico, mano. Eu fui salvar o Heitor aí. Caralho, mano. Esse é entrega pra Deus. Caralho, olha isso aqui, mano. Eu tô dando muito dano, mano. No detalhe, toda kill, mano. No detalhe, velho. Lutei aí. Eu morri pro bot, que nojo. Caralho, velho. Sério, louco, mano. Vai derrubar a torre aí, Aquário? Vai, né? Ganhamos, mano. Derrubou. Acabou, era isso, né? Ganhamos, então deu. Vamos a torre? Não, não. Vamos, caralho. Boa time. Faltam mais algumas torres. GG, velho. GG, pessoal. Valeu, valeu. GG, porra. Vamos, caralho. Ganhamos, porra. O legal é que essa partida vai ficar marcada no meu histórico. Tá certo. Você foi lá e foi tão forte, mano. Fiquei assim, cara. Caralho, ela tá muito, mano. Olha essa narração, mano. É perfeita pra MOBA, velho. Não tem nenhuma empolgação. O inimigo foi eliminado. É, porque você não viu o antigo. Hum... É, porque você não viu o antigo. Ah, lá vem a porra da mina ali de sniper, velho. Sai fora, minha filha. Mas eu gosto da narração da mulherzinha do que da do cara, mano. Ó. O inimigo foi eliminado. Você vai morrer, você vai morrer. Vai, vai dar tudo. Eu já aumentei minha velocidade já, ó. Fala de mim. Ah, então você tá sabendo já. Ah, fala de mim, Aquário. Fala dele. Não consegue, né? Já vou pra graminha aqui já, ó. Implacável. Tá roubando a onde, Churras? Tá, eu... Ó, cadê o Aquário, aliás? Como é que eu ataco, mano? Ela não ataca de longe, não, mano. Ataca. Caralho, eu tô clicando nos bichos e nada acontece feijoada, velho. Como é que ataca, Aquário? Eu não aguentei sair da frente. Ó, Aquário, como é que ataca, mano? Caraca, velho. Ataca, mas você tem que usar skill? Mas como é que skill que eu tenho que usar? Eu acho que eu não ataque ninguém até agora, você acredita? Você tem que ir apertar o botão direito e você vai atacando o seu Q também. Pena da puta! O bot trolou, velho. Mas o meu Q é uma magia, mano. O cara deu um passinho. O cara deu um passinho, ele desviou do E e do Q, velho. Ah, é o Q? É clicar e ficar apertando o Q? É isso? Sim. Vai clicar com o esquerdo ou com o direito, Aquário? Direito. Direito, direito, direito. Tô sentindo aqui na mão pra te falar. Mano, mas o direito é pra andar aqui, velho. Então, mas é ele que clica, é o que você usa pra atacar também. Ah, pode querer então, mano. Eu sou muito bom, velho. Eu já sabia disso. Tava só querendo saber se nós sabíamos, né? É lógico. Mano, veio um dragão milenar aqui com o meu Q, velho. Eu não entendi o que aconteceu, não. Acho que eu pei de nível. Não, é um dragão. É um bicho, mano. É o cara, é a skin do cara. Ah, agora eu aprendi a atacar, gente. Sou muito bom, mano. Vou comprar só o Q agora, velho. Mano, o bot tem... Vai, a Quico! Aô, ajuda nós aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Tô batendo, tô batendo, Heitor. Só mantém, só mantém. Deixa eu matar, deixa eu matar. Ah, matei as porra, né? Ah, é que essa... Lembra que eu falei pra você que o Mordekaiser tinha um bagulho que ele ficava rodando em volta do personagem dele? É isso, tá ligado? O que a porra dessa ult faz, mano? Eu abri uma pista de dança e foda-se, mano. Você dá stun em quem pegar nessa área aí, tá vendo? Tá, então peraí. A ult dela é só stun e é um negócio do tamanho de um pinto, mano. Aquário, aquário, aquário. É, mas então... Tamanho de um pinto que é forte, mano. E quando eu volto, o base demora um monte pra aumentar a vida, credo. Ah, não, não gostei. Pelo menos eu sou gata. Nossa, o cara flechou pra pegar aqui, hein. O que vai ser bonita, mano? Se a carreira der errado nesse jogo, eu vou pro Instagram. Vou fazer live dentro de uma piscina. Ai, caralho, que isso? Onde? É uma live. Dominando. Ah, Matheus, me ajuda. Obrigado. De nada, Churras, pra você não morrer pro bote, Churras. Nunca mais prometo jogar isso. Que nem o Matheus morreu, né? Ai, meu Deus. Nunca mais. Olha lá, o otário morre, olha lá. Como é que faz te bag? Não tem como, Heitor. Olha que legal, Heitor. Cadê? Olha lá. Olha lá, que isso? O cara virou um rockeiro muito louco. Apertar, Ctrl-T, Heitor. Ctrl-T, 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 Ctrl-T. É, Ctrl-T, que porra você tá falando? É, Ctrl-T. Tá, mas eu quero ir lá de frente, né? Fazendo o bagulho. Faz de frente. Ah, minha filha! Pelo amor de Deus! Matheus, veio um carrinho do Mario Kart atacando o bagulho em mim aqui, velho. Já morreu, já. Morreu nada o carrinho do Mario Kart. Isso aqui. Ah, esse carrinho. O cara flechou pra tentar roubar aqui. Olha lá. Tentei mesmo. Heitor, Heitor, bate aqui, ó. Bate aqui junto comigo, Heitor. Ele tá aí, mano, ó. Ele tá aí, por favor, Heitor. É, a melodia do choro, mano. Melodia do choro, ó. Uuuuuh. Melodia do choro. É, era pra você pegar aqui, mano. Aí eu tive que matar ele, vai. Fazer o quê? Ah, tá bom. Desculpa. Mas você ainda pegou assistência, eu acho. Claro, sou muito bom. É. Eu vou estar aí. Ele tá se divertindo ou não, Heitor. Não, demais, velho. Mano, eu estunei a torre, mano. Boa, o choro. Boa, o choro. Você estunei a torre. Agora a torre não anda mais, velho. Só que não funciona assim. Esse é positivo, velho. Olha lá. Eu destruí a toy. Fala, caralho. O objetivo é mais importante que kill. Eu contribuo pra vitória do meu time. Nossa, hein, mano. Invade essa porra, destrói isso aqui mesmo, vai. Pelo amor de Deus. Ah, os caras que é da GG. É isso aí, Matheus. Bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. Eu vou destruir a segunda torre, lógico. Eu sou muito bom, entendeu? Meu Deus do céu, eu não tô nem entendendo. Eu só tô spamando o meu teclado. Destruí a segunda torre! Chupa meu cu! Errei! Caralho, eu sou muito bom! Essa parte é macetando, porra. É três. Não, não, é que é três. Eu tinha uma poção. Caralho, a hora onde a gente já tá, mano. Eu sou muito bom, mano. Caralho, cara de mim, mano. Então bora jogar mais low. Você é muito bom, Ito. Bora? Porra, bora, mano. Nossa senhora, eu tava esperando de ser convidado. Você é muito bom. Deixa eu só reiniciar a internet aqui rapidão, mas não já venho, mano? Ah, cara. Deixa eu sair. Tô preocupa não, segunda-feira não é pra gente jogar de novo. Mano, eu nunca mais prometo nada. Deixa eu sair de iniciar a internet, Oxuas. Aí você roubou, hein? Não, você é você que escolheu, Ito. Aí você roubou um pouquinho, hein? Você escolheu digitar no chat na hora do desespero fazer isso. Eu vou matar aquele cara ali. Não dá, essa torre é muito forte, mano. Que que é isso, velho? O bagulho tá comendo o cu de quem tá lendo, velho. Que isso, mano? Essa mina tá me perseguindo, esse bot sniper. Vai, Thor. Foi. Pronto, você já voltou à vida já. É minha passiva. Caralho, eu não voltei não. Tô na base. A sua passiva faz ele voltar à vida, Oxuas? Quando eu mato... Mas eu tô na base. Mas então, você voltou à vida, você... Ah, eu voltei à vida na base, mano. Eu achei que ia ser a gente, mano. Você não matará meus aliados. Eu achei que era isso, velho. Eu falei que você voltou à vida, caramba. Eu não falei que você... Voltava à vida naquele lugar ali. Ah, eu apertei sem querer o bagulho. Esse aqui vai rápido, né? Voltou de novo, Heitor? Não, mano. O que que a ult é R, mano? Não, voltou, não. A ult é X, mano. Olha, Heitor, eu tentei fazer o melhor pra te tirar desse pesadelo em pouco tempo. Obrigado, mano. Você é um amigo, meu amigo. Bora jogar mais, Heitor. Mais umzinho. De verdade, eu sei quem são. Amigo, de verdade, a gente conta do dedo. Agora eu vou matar essa arrombada. Estunei você, sua trouxa. Agora você vai morrer pra mim, mano. Não vai. Ela é muito boa, velho. Ah, não, velho. Eu vou matar ele. Por que que você tá chamado? Não, eu quero matar. Mano, agora que eu percebi, eu comprei dois itens só, eu tô com 5k de gold num volto pra baixo. Ela fugiu, Heitor. Ela conseguiu fugir. Ah, mano... E adivinha que ela vai morrer? Eu. Que bom, mano. Eu morri! Aê, Aquário morreu pro bote! Ah, o bicho misturou aqui, socorro, pelo amor de Deus! Aquário morreu pro bote! É o jeito que ela cai, coitada. Ela cai até em zoom-mult. Caralho. O Heitor tá 0, 10, 16. Meu Deus, Heitor. 10 assistências. Mas ele é suporte. Ele é suporte. É, foi de suporte. Dei assistência. Derrubei duas torres. Ah! Fala, mano. O Heitor já voltou à vida já. O cara só reclama, mano. Tô jogando o WoW, LoW, que isso é o WoW, chatinho. Tô pagando promessa, mano. Tô pagando promessa, Luan. Infelizmente, mano. Ainda bem que tá acabando essa merda. O Heitor gostou desse jogo. O Heitor gostou desse jogo. Gostei, mano. Gostei muito, mano. Dá vontade de te dar um abraço, mano. Quando nitidamente tem a porra de um Minion ali e o jogo define que não tem. E aí a torre começa a metacar, tá ligado? Obviamente, porque não tem, Matheus, ué. Matheus já tá ficando bravo. Matheus já tá ficando bravo. Matheus, se o jogo falou que não tem, mano, não tem. Não tem, né, mano? Ganhou ou perdemos? Caralho, esse jogo é muito bom, né, mano? Ele é tipo junta, né? Junta tudo e taca fora. Problema de junta, né? Problema de junta, mano. Cara, lixo. Ficar difamando o jogo dele. Mano, sabe qual é a melhor coisa que esse jogo já fez, mano? Ele fez a Riot criar Valorant, mano. Pelo menos uma coisa boa, tá ligado? É, agradeço, Heitor. Se não fosse os caras loucados, tipo churras, que gastam dinheiro com skinzinha, tá ligado? Verdade, né, velho? Não gasto mais. Também? O cara completou o bagulho, tá ligado? Matheus, mata essa cobra! Mata essa cobra! Boa! Mata todo mundo aí, mano. Vou ultar, velho. Utei, velho! Fica sozinho um tempinho aí, Heitor, rapidinho, tá? Calma aí. Sai quando eu caço esse aqui. Abandonou o Heitor. Sai quando eu mato esse aqui só, pronto. Ih, abandonou o Heitor. O cara não honra o suporte, mano. Nossa, o cara... Então o que falta pra gente ganhar, que eu não entendi ainda, mano? O Pain tá pronto. Acabou? Não, dei o Pain, agora a gente destrói a base aqui, acabou. Ah, tem que ele puer rola, mano. Ele te abandonou, Heitor. Ele fez a estratégia... Boa, time, caralho! Carabesso. Finalmente, mano.